A CIDADE NO BRASIL 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 A tine é tudo bom, não me parece. Como deve ser uma mulher trezada de amanhã? É assimilante! Eu trezei de som e falo Pânê de amanhã Eu trezei de som e falo Quanto é frumos a vida Eu trezei de som e falo Pânê de amanhã Eu trezei de som e falo Quanto é frumos a vida Eu trezei de som e falo Quanto é frumos a vida Eu trezei de som e falo 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 A tine tudo o place. Não sei Marius. Não sei que é caro nosso.